E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Pirileu da Resenha E como é que vai ser esse vídeo? A gente vai fazer mais uma trollagem, mais uma série de trollagens aí com o Pirileu E como é que vai ser? Eu vou dizer que a minha mulher tá querendo me expulsar de casa Vou começar a contar uma história Que depois que eu fiz uma viagem Ela tá brava comigo Dizendo que ela soube umas coisas Eu vou inventar, né? Porque graças a Deus tá de boa em casa, tá tudo tranquilo E pra ver como é que vai ser a reação dele, se ele vai querer Que eu durmo na casa dele ou não Que eu vou dizer que eu tenho que dormir na casa dele Porque a mulher tá querendo me expulsar E tá querendo que eu entre dentro de casa Porque depois a continuação vai ser eu indo pra casa dele de noite Com uma mochila nas costas E perguntando se eu posso dormir na casa dele Depois, nem a continuação Então fique ligado aí, porque a gente vai dar início a essa resenha Pra ver como é que vai ser a reação dele O homem tá vindo aí, Daniel, legal? É Ele tá vindo lá fora Aí tu faz, galera, tu faz a resenha Eu já expliquei a gente já a galera aqui Como é que vai fazer mais ou menos Que ele vai dizer, rapaz, já dei conceito demais a ele Entendê-se? Faz de complementar um negócio aqui Boa tarde, Danilo Boa tarde, Danilo Boa tarde, rapaz Boa tarde Eu não conheço com você, não Mas, rapaz Tô falando com Danilo E por que tu não fala comigo, rapaz? Eu não conheço contigo, não Por que tu não fala comigo? Eu não conheço contigo, eu Eu não conheço contigo Eu tô aqui com um problemão aqui Tu vem todo estressado Se você tiver problema, problema seu Você tiver problema, eu já tenho cuidado Tô com um problemão aqui, não vai resolver Eu tava falando com Danilo aqui já Você tiver problema? Aí o caba, em vez de vir ajudar Vem brabo com o caba Eu não sei demais já Vem atrapalhar o negócio Vai, ô, ô Ô, Pedro, é sério, pô O cara acha que o cara quer Cabar com o caba Aí quer que o cara fica manso com ele Ô, Pedro, ô, Pedro, é sério É porque a situação aqui é complicada Chega a dar um negócio aqui no coração Eu tô com o coração partido aqui Partido em quem? Tô triste Eu já tô aqui, Danilo Só Danilo aqui pra conversar comigo, amor Porque eu já tô do jeito aqui Não sabe o que, Danilo Eu não sabe o que Ai, meu Deus do céu Chega a dar um negócio Ah, se fala, pô, logo Chega a dar um negócio Eu não sei nem o que falar É um negócio Agora eu fico, puto Eu fico cuidado Porque o caba errada Diga o negócio É, é meu índio Aí toma no rato Diga logo, pô É porque o caba fica sem conseguir Falar direito, pô O negócio Ai, meu Deus Chega o meu coração tá Fala, Danilo Se logo Aí toma no rato Não foi comigo e eu tô aqui Só imagina A situação é Aí ele tá dizendo tu E o caba fala É É foda O cara fala O cara fala E o vaqueiro já deu os conselhos já, né Agora só que eu tô querendo saber de tu aí, véi Um negócio Se o seu... O que é que tu acha, né Tu quer saber de mim? Sobre esse assunto O que é que tu acha sobre esse assunto? Eu não sei se tu vai... Eu vou dizer alguma coisa Se eu saber desse assunto? Meu amigo Meu amigo Oi Vai chorar? É foda, pô Porque acontece umas coisas aí E não é pro jeito que o caba quer, pô Mas se fala, pô Logo Se arrombar Meu Deus do céu Eu não sei pra onde começar Eu começo por onde Quem tá chorando por que é isso? Eu começo por onde O negócio é sério Não é brincadeira, não Agora, puta que pariu É foda Tô dizendo a tua, mãe Tá um problema Não sei se fala, Alianço Se tu quiser falar Vai pra puta que pariu Não sei se eu falo Ah, se não fala De lado Não sei se eu falo É sério Aí, aí Um pobre irmão Meu filho, deu um pobre irmão lá em casa Um pobre irmão lá em casa Na tua casa? Pobre irmão Pobre irmão, meu amigo Pobre irmão, meu amigo Pobre irmão, meu amigo Diga Ai, meu Deus Só Deus É complicado Postar a situação Agora Tô ligado como que eu não tô Já vendo de nada ainda É, lá em casa Diz aí o quê? Vai Diga Deixa eu dizer a tua o que é Beleza A mulher tá brava comigo Ponta da viagem que eu fiz Aí tá querendo me expulsar de casa Já disse que não quer Eu mais dentro de casa Ela tá brava Aí Disse que viu umas coisas Que soube de umas coisas Eu fui viajar a trabalho Vai Vai Eu fui resolver um negócio Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu não vou pensar Eu não sabia Eu não vou pensar Viajo não era mulher Vai trabalho Vai trabalho? Eu fui resolver um negócio sério É pra trabalho Mas a mulher pensou o quê? Eu fui fazer um negócio sério E ela sabia Agora fica inventando Sabe o quê? O povo fica falando Aí fica inventando as coisas Aí foi de jeito Aí uma pessoa fala Outra pessoa fala Aí ela vai e acredita Aí fica brava com o caba Na viagem ele traiu ela O povo tá dizendo O caba faz tudo certinho Agora tu se arrombasse Ai meu Eu não sei Eu faço o quê? O que é que eu faço? Fazer o quê? Me ajuda Fazer o quê? Me ajuda aí Eu? Eu não sei Não O que é que tu acha Que eu tenho que fazer? O que é que tu acha Que eu tenho que fazer? É sério É sério O que é que tu acha Que eu tenho que fazer? Tá Você e ela Na rua já tá Atrás do meio da rua O nome da rua Foda É a bonita Entra na rua Não pode entrar de casa mais não É não Eu não posso entrar Dentro de casa não É isso que fica rindo É isso que é preciso Eu tô rindo não Rapaz Tu tá mangando de mim Pô negócio sério Rapaz É sério Eu tô rindo não Pô Negócio sério Tu tá rindo de mim Negócio sério É foda Não fica mangando de mim não Não acredito não Ei Eu já chorei muito já Eu já chorei Que sua porra já Eu tava fazendo Pra Danilo aqui Danilo disse Antes Era melhor você ter ficado em casa Aí o caba saiu Quando era precisa Pô sair Aí eu tava vendo aqui Com o professor do Danilo A gente tava vendo O maior jeito O maior coisa a fazer agora Era eu conversar contigo Sabe Sobre o negócio aí Tô precisando Pô De um lugar pra ficar Pra dormir Sabe Aí tem o que? Tu tá pensando o que? De aí Eu preciso de um amigo Preciso de um caba igual a tu Assim Um caba que é amigo meu Mesmo Mesmo que um irmão meu Pra ficar na tua casa Lá pra dormir uns dias Dormiu aí em casa? É Tu me lai em casa Nem tu mentira Graças a Deus Graças a Deus Mamãe Mamãe tá chegando Chegando longe Graças a Deus Eu vou Eu vou Eu vou Eu ia vir Sabe qual o problema Ele tá com a ruma de menino aí Deu uma chance aí Ele tá com a ruma de menino aí É sério Vai em casa não É sério Vai em casa não Isso aí Olha Até a cama Que é pra vocês dois Ele é pequeno Mas vai em casa não Mas ele dorme Não inventa não Você pega Mas não tem outro quarto Não tem outro quarto Não Lá em casa tem quarto não Não Tem outro quarto Olha Olha Lá na casa dele Sabe por que eu vi? Lá em casa não Aí o caba ali Que é amigo do caba? Não Preocupado com o caba? Aí uma hora dessa Na hora do vamos ver mesmo Aí é outra coisa Pera aí Aí é outra coisa Não quero nem saber do caba Não rapaz Aí é outra coisa Meu amigo Agora isso aí Se não tivesse Eu durmo no sofá Eu durmo no sofá Pera aí Pra tu ver Pra tu ver Não leva a mulher pra viagem Olha o que dá Aí a mulher vai pensar o que? Também vai pensar o que? Tu sabe Tu sabe que o cara viaja Depois se resolve o negócio Você dá a mão ele agora Meu amigo Eu tô precisando de você Eu tô precisando Não Não vai em casa Na hora Vou voltar pra casa Filho Vou voltar pra casa Dormir com a minha mãe Agora Aí Chega lá Para que me vai em casa Filho É nessas horas Bota ele em tua casa É nessas horas Que o cara vai ver o que é amigo É nessas horas Que o cara vai ver o que é amigo Vai E eu preciso dormir na rua Porque eu tenho que resolver As coisas lá Aqui não dá pra dormir aqui não Aí Aí eu já não posso Eu já não tô podendo tirar o carro Dentro de casa Eu caso dizia tu Eu não disse Eu não disse Pra Pra ficar calado Se eu morro Se não tem isso não No meu pensar né No meu pensar Olha O meu pensar Deu Deu tudo certo Deixa eu dizer a tu E eu não posso nem tirar o carro Dentro de casa Olha Fechou Trancou a garagem Tu fica amangando em mim Cara Porra Não amanga de mim não Cara Não amanga não mano Não tá chorando O bicho fica amanga de mim Porra O caba Ó A amiga A amiga A amiga A gente A gente A gente A gente A gente Pra 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 Não Escuta Bonito Bonito Na rua É Leão Seu mãe Dá uma dispensa Aí Vou tirar Minha mãe Da cama Pra Bota Leão Vai tomar No rabo Seu merda Vai tomar No seu Fúlio Não precisa Disso não Ô Ô Não precisa Disso não Cara Aí Vou tirar Minha mãe Tá dormindo Perto de mim E Tô Bota Leão Leve 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 Pro seu quarto Não precisa Disso não Agora Não tem um quarto Lá Tem um quarto Aí tem o que Quarto Eu não poderia dormir Nisso Eu durmo no sofá Eu durmo no sofá Eu durmo no sofá Eu tô precisando É Fora vai deixar dormir na rua Cara Porra Mas tu tem que me ajudar Rapaz Tu tem que me ajudar Porque ela tá dormindo fora de casa Aí minha mãe Tá dormindo pra casa Eu vou dormir Aí Aí chega E tu vai dormir lá em casa Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Você que acha Dei? Ô Pio É sério É sério É sério Rosiã É sério É sério É sério É sério Eu me esqueci com você. Você agora que arrumou os seus problemas... Oxi... E a outra casa lá? A qual casa? A outra do lado. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Não, mas eu tenho que dormir na casa com vocês lá, porque é melhor mesmo, porque... Oi, sabe o que é? Eu vou ficar... Eu vou ficar, vou dizer a tudo. Eu não vou atrapalhar não. Eu vou ficar no sofá. Durmo no sofá. Deixo minha mochila no sofá mesmo. Não. Durante o dia eu fico fora. Não, olha... Eu só durmo durante a noite. Eu não quero não. Eu quero não. Eu chego... Oi... Você não vai nem me ver. Eu saio bem cedinho. Você dorme... Alô, Nitu! Você não vai nem me ver. Eu saio cedinho, passo o dia fora, volto e durmo. Ah, filho pariu. Não vai não. Não vai não. Não vai em casa não. Deu um jeitinho... Não vai em casa não. Ai, cara, não vai em casa não. Ai, cara, eu ia demais. Eu passo o dia fora, essa vez é noite, homem. Olha quem foi arrumando a viagem. Olha quem foi arrumando a viagem. Olha quem foi arrumando a viagem. Desenha a tu, visse. Um cara com um amigo igual a Pilelil. É... Não serve nada uma amizade dessa. Por que forma não viagem? Não serve nada uma amizade dessa. Por que? Ô, filho, eu estou precisando, meu amigo. Pilelil. Pilelil, como é a amizade? Eu disse a tu o quê? Eu disse que pediu um homem, ele vai me ajudar. Deu maior valor. Deu maior valor. Aí vai, Pilelil, em vez de me ajudar... Deu maior valor. Deu maior valor para ele. Em vez de me ajudar, fica dizendo que eu não posso te humilhar. Mas eu... Eu confio aí também, mas o que ele fez ontem... Ele fez o quê? Tá... Tá aí nos grupos do outro, já estou espalhado nos grupos espalhados. Entendeu o quê? Dica aí, eu fui o quê? Eu fui o quê? Fala. Você lembra o que você fez ontem? De tarde? Eu confio ontem. Sim. Viu? Está todo mundo dignado na cidade? Os grupos de geral? Dignado de quem? Gofio o quê? Você mandou três mulheres lanchar. Aonde? Na padadinha? Três mulheres lanchar. Na esquina do Banco do Brasil ontem. Você pagou? Paguei. 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 Eu paguei. Eu paguei. A mulher deixou o celular lá e... Pai, mentira. Pai, rapaz. Ele foi pegar o dinheiro em casa. Fala o seguinte. Aí foi pegar o dinheiro em casa e não pagou? Não. A mulher foi pagar e pagou. Fala o seguinte. Eu pago. Essa conta lá. Mas deixa dormir na sua casa, amor. Não vai em casa não. Rapaz, eu estou precisando, rapaz. Eu já falei. Eu já falei que lá em casa você não dorme. Eu? Não dá não. Olha. Não foi o seguinte. Mais tarde eu chego na sua casa lá. Nem casado é. Tem casa? Você e a gente lá. É, nem casado é. Se fosse aí. É. É só a mãe que está lá dormindo. É a minha mãe? Sim, mas eu dormo no sofá. Você vai dormir no seu quarto com a sua mãe, amor. Não. Vai tirar aí, Carlos. Olha. Pode tirar o carvalinho da chuva. Pode tirar o carvalinho da chuva. Olha. Pode tirar o carvalinho da chuva. Ai, deixa eu dormir lá. Pode não. Deixa eu dormir lá. Não vai não. Você não vai dormir lá não. Ai meu Deus do céu. Um cara com um amigo desse. Se tu for pedir a mandeira ela tem. Eu vou lá mastado. Eu disse que eu não deixo. 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 Olha lá porra. Eu vou lá mastado então. Mas pode que pare eu. Eu vou lá mastado. Você vai pegar o seu pai? Olha. Olha. Vai para lá. Vai se laçar. Ele vai para lá viu. Eu vou levar o colchão viu. Não vou. Agora o pior. É que tu tem que dar uma ajudinha ó. Vai para tudo daqui. Vai cá não vai não. É sério? Eu vou deixar aí. Vai para lá. Ei. Máscara eu chego lá viu. Na boquinha da onde eu chego lá.